Em Minas Gerais, a ocupação nos leitos voltou a subir em Belo Horizonte. E na Bahia, a partir de amanhã, fica proibida a venda de bebida alcoólica em algumas regiões até 2 de julho, como medida de combate à disseminação do vírus. De acordo com o decreto do governo, a proibição da venda de bebidas alcoólicas, inclusive no sistema de entrega em domicílio, vale das 18 horas de quinta-feira até às 5 da manhã de segunda-feira, devido ao feriado do dia 2 de julho. Data da independência da Bahia do domínio de Portugal. A regra vale para regiões que estão acima dos 75% de ocupação dos leitos de UTI. Além disso, já está estabelecido o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã até o dia 8 de julho. Em Salvador, a taxa de ocupação geral dos leitos voltados à doença está abaixo dos 70%. E a vacinação para a primeira dose por idade continuou suspensa hoje na capital baiana, seguindo apenas para pessoas em situação de rua. Mas a aplicação da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus continuou normalmente hoje em Salvador. E a Secretaria de Saúde da Bahia recebeu mais de 200 mil imunizantes que serão distribuídos aos municípios. Dados do Ministério da Saúde mostram que houve queda nos óbitos da população brasileira em decorrência da Covid-19 na faixa dos 60 anos, grupo que deu a largada na campanha. Neste mês, as mortes representaram 16% do total de vítimas, enquanto houve aumento de 35,8% nos óbitos entre a faixa etária dos 20 a 49 anos em junho. Pessoas com 40 a 49 anos começaram a ser imunizadas recentemente em todo o país e representam o grupo com mais mortes atualmente. Outros estados, como Minas Gerais, também receberam mais doses da vacina contra a doença. E a Prefeitura de Belo Horizonte espera ampliar a cobertura vacinal para pessoas abaixo dos 50 anos com a nova remessa. A transmissão do vírus caiu em BH, mas ontem a ocupação dos leitos voltou a subir. A taxa, tanto na rede pública quanto privada, chegou a 69% nas UTIs.